Olha, agora a Rebeca Grise vai nos mostrar, direto de Salvador, na Bahia, é que a LB Home promoveu a primeira mostra de móveis exclusivos Artefato em Salvador e, ao mesmo tempo, lançou a revista LB Home Artefato. Entre os convidados estavam a Sofia Alckmin, o Paulo Borges, o criador do São Paulo Fashion Week, a Flora Gil, Larissa Bicalho. A Larissa, que é a dona da Grife, Rebeca, a Larissa é a dona da Grife, da LB Home, é isso? A Rebeca Grise está aqui agora, mas ela esteve lá fazendo a reportagem. Vamos levar, vamos levá-los a Salvador, na Bahia. A Mauri, nós estamos em Salvador, na Bahia, para acompanhar uma festa muito elegante, com gente bonita, com gente animada. A LB Home, uma das lojas mais destacadas de decoração aqui da cidade, hoje inaugura a primeira mostra com móveis exclusivos Artefato. Muita gente bacana, muita gente bonita. Vamos conferir. A Mauri, que surpresa maravilhosa aqui em Salvador, dona Lu Alckmin e Sofia Alckmin. Inclusive, Sofia é uma das homenageadas da primeira mostra Móveis Artefato na LB Home. A Sofia tem um espaço dedicado, um home office, né Sofia? Isso, a Teca, a Martins e a Isabela fizeram um espaço para mim, dedicado ao meu blog, que é o Beris. É um sucesso o seu blog, hein? Que espetáculo, parabéns. Dona Lu, orgulho de uma filha assim, não é? Ah, com certeza, hoje estou acompanhando a Sofia, né? Nesse momento tão especial, o ambiente está lindo e como a Sofia falou, né? A Beris, que é esse site maravilhoso de moda, que é um orgulho para nós, mulheres, né? Dona Lu, a senhora que é uma mulher elegantérrima, Sofia também. Conta pra gente, um político elegante, excluindo o governador Geraldo Alckmin, e um não tão elegante. Vamos lá, saia justa. Olha, eu acho que um elegante é o Aécio Neves, ele é jovem, tem um, dependendo da ocasião, tem um estilo mais despojado, acho que ele se veste bem. Dona Lu, vai arriscar o menos elegante? Ah, acho que não, acho que a elegância está na maneira de se posicionar, né? Então, existem muitos políticos elegantes. Obrigada a vocês, parabéns pelo espaço. Sofia, vamos aproveitar um pouquinho da noite aqui em Salvador, né gente? Com certeza, essa noite linda e essa homenagem à Sofia, que eu estou muito feliz e orgulhosa como mãe. A Mauri, a Larissa Bicalho, além de ser uma das mulheres mais elegantes da Bahia, é a proprietária da LB Home e hoje é anfitriã dessa noite maravilhosa, né Larissa? Como é que foi a escolha desses arquitetos e dessas celebridades? Bom, boa noite a Mauri. Continuando, né, aqui a amostra da Artefato, agora junto com a LB Home. Nós convidamos alguns profissionais sempre e esse ano a gente fez uma amostra que se chama Eles Amam a Bahia, onde a gente chamou pessoas que amam a Bahia, mas que não moram na Bahia, Como Flora Gil, Paulo Borges, Andréa Dantas da Ola e outras mais personalidades. E assim, cada profissional daqui está fazendo uma homenagem a eles e eu fiquei muito feliz que muitos vieram nos prestigiar, né? Só não faltou o Fabrício Rolo, que não pôde estar aqui, mas tem as peças dele na loja, Então eu acho que está de uma forma ou de outra, está sempre presente. Larissa, aqui a gente sabe que no Nordeste tem uma infinidade de materiais diferentes, Muita coisa natural, muita fibra natural. Você usa isso na loja? Os móveis da Artefato têm esse conceito também? E a aceitação do público para esse lance da sustentabilidade agora que está tão na moda? É, foi bem usado esse ano na Casa Cor, inclusive aqui, né? A gente tentou usar várias, por exemplo, lâmpadas de LEDs aqui na loja. E a Artefato, na verdade, já tem 15 anos no mercado aqui da Bahia, já faz parte da Casa dos Baianos. Quem conhece a qualidade não consegue deixar de ter um móvel de Artefato, né? Porque realmente é indiscutível. E as peças estão belíssimas, a gente conseguiu um mix muito legal com os objetos da LB, com os tecidos importados que a gente está trazendo. Eu acho que agora a loja está cada vez mais completa. Então, um novo conceito, uma loja mais elegante, uma loja mais exclusiva. Eu acho que sempre a gente procurando fazer uma coisa melhor. E hoje também acontece o lançamento da revista LB por Artefato, que está belíssima. Vocês estão vendo aí imagens da revista, as fotos da revista estão belíssimas, né? Também é um motivo de comemoração, né, Larissa? Muito. Gente, você não tem noção como foi bacana fazer essa revista. Foi muito, muito trabalhosa, né? Eu não tinha ideia de como era trabalhosa. quanto trabalho dá para fazer uma revista. E a gente teve a ajuda da Magu, né, que fez toda a parte da edição. E a revista realmente é uma revista verdadeira, porque são as pessoas que sabem do assunto. Então, a gente está falando de viagens, nós estamos falando de moda, e as fotos estão bacanas. Eu acho que está a cara da Bahia a revista, uma revista bonita, vale a pena. Larissa, parabéns pela noite, parabéns pela loja, belíssima, viu? Muito obrigada. Obrigada a vocês, é sempre um prazer ter vocês aqui na Bahia. Obrigada. A maioria Flora Gil também é uma das homenageadas aqui na Mostra Artefato com a LB Home. A Flora Gil dispensa apresentações. Uma das grandes anfitriãs do Carnaval de Salvador. Esposa do nosso queridíssimo mestre Gilberto Gil. Flora, feliz com o teu espaço, gostou da proposta. Ficando, elas são tão... a Larissa, tão gentil, fez o espaço pra mim. Eu fiquei, enfim, agradecida a ela, o espaço é lindo, feito pela Cristina Calumbia e Isabel Gonçalves. Acho que está tão lindo o Artefato aqui. A Bahia me surpreende, a Bahia é uma cidade caprichosa, faz tudo com muito capricho. Eu acho tão direito do jeito que o baiano trabalha. Eu acho que a fama que chega pra lá, pra o sul, é uma fama que o baiano é preguiçoso, que o baiano é lento, que o baiano fica numa rede. E olha que eu sou casada com o baiano, tenho filho baiano e, enfim... Eles são esmerados no que fazem, não são? Muitas pessoas... essa preguiça baiana me dá até... eu não sei, eu não sei de onde ela veio, não. E o Carnaval, Flora? Você que movimenta, que a cidade de Salvador recebe gente do Brasil inteiro, os preparativos. O Carnaval, eu faço o Expresso 2222. Esse ano vai ter de novo no Carnaval. A gente vai estar num lugar novo, pela primeira vez, num lugar que é inédito. E é isso, fazer o Carnaval, receber as pessoas, receber... O Expresso, aliás, o Expresso 2222 é um dos camarotes mais concorridos do Carnaval da Bahia. Só gente bonita, bacana, animação, todos os dias da Folha, né? A noite toda, DJs, boate, música, enfim... E uma coisa incrível que o Expresso tem, que eu tenho orgulho, a gente trabalha com sustentabilidade. Então tem a gestão de resíduos, tem os copos que não são descartáveis, tem os pratinhos que não são descartáveis. Tem tanta coisa bacana, a gente tá caprichando com a sustentabilidade. Flora, e você que tem essa relação tão próxima com a Bahia, o que será que a Bahia tem, Flora? A Bahia tem... A Bahia tem régua e compasso. A Mauri, a Flora, agiu aqui com a gente. Obrigada, Flora. Obrigada, um beijo à Mauri, sucesso no programa, que eu vejo sempre à noitinha. Sucesso pra vocês aqui. Enfim, a Bahia espera todo mundo. Beijo, tchau. O Paulo Borges é um dos principais comandantes dos eventos de moda no Brasil, um dos grandes responsáveis pela transformação da moda brasileira. E hoje é um dos homenageados aqui na primeira Mostra Artefato LB Home. Mas o Paulo tem uma novidade bacana em relação ao espaço dele também aqui na Mostra, né, Paulo? É, a Larissa me convidou pra ser homenageado como uma das pessoas que amam a Bahia, né? E como eu amo demais, assim, pra mim, a minha alma tá aqui, claro que eu aceitei com todo carinho. E aí vim pra cá e pensamos algumas ações que a Larissa pensou também em prol da Bahia, de Salvador, uma história pro terreiro do Gantuar. E tem a ver com uma camiseta, né? Exatamente. A gente fez essa camiseta, na verdade, quem fez foi a Cavaleira, o Alberto. E essa camiseta, ele é o modelo que tá na foto da camiseta. E essa foto é de um trabalho, de um projeto que eu tô fazendo. Já tem um ano que eu tô fazendo um documentário, uma exposição que eu ainda vou lançar aqui, que é sobre a alma da Bahia. E hoje em dia, o mercado de moda também tá alinhado com essa coisa do beneficente, em ajudar, em fazer o bem pras pessoas, não é, Tô? É, eu acho que moda e o lado social tem que cada vez estar mais próximo, mais unido. Quando o Paulo Borges pediu isso pra gente, que era fazer uma camiseta com esse cunho social, a Cavaleira não tinha como dizer não, né? Principalmente aqui em Salvador, na Bahia, que é uma terra adorável, aonde a gente também acabou de abrir uma loja da Cavaleira, no Shopping Guatemi. Eu acho que acabou convergendo. A Cavaleira sempre trabalhou em prol social, sobre as questões que a gente acredita, né? E eu acho que isso é importante. A camiseta ficou linda, retrata realmente a alma baiana, a alma que, apesar de ser baiana, é a alma brasileira, né? E que isso é muito legal. Agora, sobre o seu olhar, o que é in e o que é out agora pro verão de 2011? Nossa, out é... eu falo sempre que moda tem muito a ver com pessoa, com alma, né? Então, o in é o prazer, é a espontaneidade, a autenticidade. E out é tudo o oposto disso, né? É a superficialidade, é o distanciamento, a frivolidade, a individualidade, eu acho out. Obrigada, Paulo. Bom te ver aqui na Bahia. Bom, também. Bom, também.